O cadastro deve ser feito pelo site da Secretaria da Comunicação Social e da Cultura Estadual até o dia 14 de setembro. Informações também nesta página sic.cultura.br.gov.br barra auxílio barra renda ponto php Os credenciados deverão atender alguns requisitos, entre eles ter 18 anos, ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos ser agente cultural há 2 anos A medida provisória destina 3 bilhões para o setor cultural durante a crise causada pela pandemia da Covid-19 A verba será repassada em parcela única a estados, municípios e o Distrito Federal Para evitar o acúmulo de dois benefícios, o trabalhador não pode ser beneficiário do auxílio emergencial Entre outras ações previstas pela Lei Aldir Blanc o repasse vai contemplar também ao encargo dos municípios para a manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais O álbum são muito simples Persa 같이 para cuidar das miste e turistas lungos Inscreva-te